E aí clã Chaldão aqui de novo, hoje a gente está voltando com Ori and the Blind Forest um Metroidvania fantástico aí com o computador Xbox One e Xbox 360 há rumores que sairá para a Nintendo Switch e nenhuma perspectiva para a Playstation 4 hoje a gente vai jogar mais uma área, vamos tentar recuperar uma daquelas esferas azuis no último episódio a gente mostrou um pouco da história e hoje eu acho que tem menos história e mais ação vamos lá no último vídeo a gente chegou bem nesta parte, batei aí e a gente desistiu a gente fez bem porque é uma área totalmente nova e maior a gente tem que ir subindo derrubar aquilo ali era obrigatória ali ainda não dá para ir acho que tem algo necessário mais uma célula de vida, essas células de vida quanto mais conseguir obter melhor porque a coisa vai ficando bastante difícil apesar de no comecinho parecesse tranquilo o bagulho vai ficando louco a gente pode cair antes não podíamos mas agora pode tem uma célula aqui mas vamos esperar encontrar mais para frente algo mais uma célula de força estou chamando do nome que eu quero não necessariamente é o nome certo uma pena caiu ali agora que a gente não consegue alcançar essa água meio turva ela mata e olha a nossa a gente vai ter que refazer tudo essa área um verdinho já deu uma salvada a gente não consegue ir para lá, não tem problema, nem queria mesmo outro verdinho não custa nada salvar vai salvar salvar, melhor vamos ativar esse negócio aqui para facilitar bastante a vida mais um fragmento infelizmente não tem como ir para ali não é bom salvar as vezes né e a gente aprendeu que tem que ir para o pântano espinhoso mesmo né gente inimigos são fortes hein Tem que ter um jeito de recuperar aí o HP. Aqui tem um save? Nossa, era o que a gente queria. Aproveitar para usar o elo. Agora temos que ir para lá. Muita calma. Tô de brincadeira, hein? Tá bom, vou morrer aqui e botar o save com a pedra mais para trás. Muito quase, hein? Conseguimos subir. Que dificuldade imensa. Embora a Ori tenha trazido a luz e esperanças floresta, outros sucumbiram à escuridão e ao medo. Olha aí o bichinho. Tem que ser tipo um chefe, viu? Um gumon das ruínas abandonadas. Precisamos seguir e recuperar o que ele roubou. E agora que o bagulho começa a ficar louco. Eu recomendo matar tudo. Porque aí tem bastante fragmento e fica mais fácil a vida. E agora que o bagulho começa a ficar louco. Certamente não é possível subir ali. Também não é possível entrar ali. Não precisa esquentar a cabeça com algumas coisas. Tem coisa que é impossível mesmo no começo. Tem muita... Olha lá o bichinho. Ele não parcou da nada. Tem muita coisa que é complicada. Propositalmente. Deixa eu usar esse bicho aí para quebrar os obstáculos. É bicho meio horrível. E vamos Gruta da lua Meio tenso, esses raios matam na hora E a gente não salvou, olha que legal Agora a gente continua aqui na gruta da lua Então a gente parou É prudente salvar aqui, bem na entrada Essas áreas muito complicadas E foi Não foi possível, ali tem espinhos pra todos os lados Se tiver muito difícil é porque não precisa fazer Nesse momento Mais pra frente você vai conseguir as habilidades necessárias O bicho está descendo Ele está fazendo uma área, acho que é opcional Entretanto a gente pega uma bolinha Mais uma célula de energia Pra que que a gente salvou? Queria salvar e já utilizar a célula A gente está aumentando Está investindo bastante em dano E variedade de dano E variedade de dano Vamos descendo Esses bichos dão muito dano mesmo Muito bem Abrimos o portal A gente saiu bem agora Não, 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 não Tem que ter cuidado pra não Pra não pegar no espinho Os espinhos são muito fininhos Eu não consigo ver Nossa Foi bastante difícil Mas A compensação pegamos mais uma célula de vida Pelo menos essa alegria a gente teve Aqui a gente é obrigado Pra cair Não adianta nem tentar Não cair Não tem como Esconderijo do gumo Aqui não tem como pro lado direito Pega pro lado esquerdo O lado direito tem A gente já se encontra aqui numa situação complicada Vamos no mapa Aqui ó Foi pego Acabou Uma pancada só é o suficiente Não tem conversa Aí o mapa todo da gruta Olha como é imenso Mas a gente não vai explorar nem metade disso Eu vou usar a célula pra salvar E a gente vai já brincar aqui O gumo tá aí É tipo um chefe Onde você tá é um direitinho Na hora que ele sair Você anda Bem tranquilo né Derrotado É o inimigo aí mais elaborado Eu considero um chefe Perto do que tinha até então Nada demais Vamos subir com a cartela E aqui é só desacerto Coletou algo Não lembro o que Salvou Eu recomendo sempre salvar Porque Eu não ativo muito por matar o bicho Usando o cenário Como arma A gente já tem dois Tem Acho que o outro fragmento a gente acabou de pegar ali naquela parte espinhosa Dá uma olhada Dá uma olhada que difícil Será que vale a pena salvar? Eu acho que vale Os espinhos dão mais dano Foi bastante importante ter salvo Foi bastante importante ter salvo Uma árvore ancestral Uma árvore ancestral Vamos ver o que ganhamos de skill Pulo duplo Que alegria Que alegria Aqui o tronco afundou Quanto isso Esse amiguinho só está assistindo a gente Quase que esqueci que era impossível pular Que a gente consegue Dar um pouco mais alto Será que tem algo interessante aqui? Não Não tem como Ir tão longe Estou meio tenso Não sei por que Nossa Que tristeza Agora a gente ataca mais alvos Olha só Mais uma célula de energia A gente ataca mais alvos E agora Para onde tem via? A gente explorou tudo isso Talvez A gente tenha que ir para cá Subir Antes não era possível subir aqui Agora é Isso aqui parece engenhoso Parece meio complicado Vou salvar Ah, esse é o caminho certo Não é? Não é? Vou salvar aqui mesmo, não é o ideal, mas deu tudo certo. O bicho está indo, nem sei quanto tempo se passou, mas não é pouco. A gente pode salvar a qualquer momento, o que é terrível para a gente, porque a gente tomou depois de armar tantas ciladas para a gente. Tem que trocar o pause com a tecla de espaço depois de concluir esse jogo. Desacerto, nossa, o desacerto é imenso. Tem uma dificuldade de timing imensa. Ajudar o menininho. Parou de cair rochas. Aqui tem mais um negócio escondido. Ouri trouxe bondade e esperança ao seu coração. Nossa, que legal. Você recuperou a veia da água. Esta joia antiga permitirá que você entre na árvore de Guinsoo. Estou bem. Isso aí foi onde ele roubou a joia. A gente está aqui. O ideal seria salvar. Será que vale a pena a gente ir ali? Eu acho que não. A gente está aqui. Onde a gente pegou a vidinha que ajudou pra caramba. Aqui eu acho que é possível. Pular ali. Ah! Foi, foi possível. Nossa. Para onde tem que ir? Continuar subindo. Beleza. Tudo bem, a gente está de volta. Então está caseira. Está um pouco complicado. A gente quer regressar lá para o comecinho, mas está difícil. Nossa, gente. Tudo mata a gente muito rápido. A gente pegou aqui mais algumas coisas e vamos indo. Tem que recuar lá. Tem que recuar lá. Eu acho que estamos indo bem, não tenho certeza. Tem que subir. aqui. Vamos com calma, porque tem esse tentáculo aí. Um a menos, mas ainda tem outro. Eu acho que estou indo um e não tem outro. Não tenho certeza. Eu vou matar o outro. Que legal. Eu acho que eu vou salvar. Talvez aí mais pra frente a gente ganhe uma habilidade, matou com um tiro. Ah, entendi, quando se aproximam demais deles eles somem. Vamos embora daqui, um matou o outro. Nem consigo achar ruim um negócio desse. A gente está com a vida completa. Olha só, pegamos mais uma célula de vida. Excelente, porque a gente está sofrendo muito com 6, imagina se a gente não pegasse as células. Vou salvar. Uma tristeza sem fim, esses bichos não tem fim, eles não acabam. A gente desceu aqui numa área, não sei se era pra vir pra cá. Uh, uma célula de habilidade. Já que a gente foi tão longe eu vou salvar. E já usar aqui pra... Uh, exige dois pontos de habilidade. Deixa eu ir pra próxima. Daqui a pouquinho a gente já consegue mais um ponto de habilidade. Eu tô bem, quase chegando na árvore. Quase, quase. Falta pouco. Beleza. Abrimos aí a árvore. Só que a gente não vai fazer isso, porque o vídeo já está imenso. A gente obteve o pulo duplo hoje. E derrotamos o chefe. Pegamos aquela esfera. E essa parte aqui é impossível. Vou deixar o próximo vídeo. Fica assim, pessoal. Gostou? Deixa o like, se inscreva no canal. A gente tem o costume de fazer Metroidvans. E vamos fazer o Ori and the Blind Forest aí. Até for ser lançado o Will of Wisp. Deixa um comentário pra gente. A gente sempre gosta de estar lendo. Fica assim. Até o próximo vídeo. Viva amizade.